Pessoal, eu estou aqui em live, por isso se vocês não viram em live, vamos lá trocar para sair. Eu tenho aqui o meu chapéu com os papéis, mas aqui a sua teatro, vamos lá, temos um papel, temos já um papel, temos aqui já este papel, que calhou ao Diogo Silva, Diogo Silva, Diogo ganhou. Pessoal, se vocês tenham gostado, Diogo, está aqui, Manos, Diogo Silva ganhou, Manos, Diogo, comentar aí que eu vou dar-te o código pessoal, por isso, este é o vídeo, vai ser muito curtinho, às outras pessoas, e antes, desculpa, mas obrigado pela paciência, espero que tenham gostado, tchau e até a próxima.